Olha só quem tá chegando, ó. Já estamos em outra casa. Essa aqui é a dona Julinha. E a Silinha, vem? Tá faltando só mais uma. É, falta muito. 101 anos. Julinha, como é que é? Deixa ela sentar aqui do lado, aqui, ó. Senta aqui, ó. Olha os irmãos. Olha que maravilha. Senta aí também, senhor Lázaro. Como é que é? Tá bom, né? Boa, eu sei. Olha só que carinho. Esse aí que a senhora pagiou? É. Já cheguei antes, fiquei sabendo as histórias do senhor aí. Carrela. Agora eu vou pegar a cadeira pra sentar aqui com essa família toda. Muito bem, Lázaro. Olha só que imagem bacana. 101 anos completados agora em março. 100 anos, tem festa hoje. 95 anos. O homem que quase me contou o segredo do molho de gavião. E a senhora concordou com ele, né? O segredo pra viver muito é esse mesmo? É, o segredo de gavião. É bom. De quê? E alimentação, como é que é? Pois é, é o arroz, feijão e molho de gavião. Arroz, feijão e molho de gavião. Mas é o... A gente era cozinheira e ia perguntar à mãe, mãe, o que é que vai fazer? É batismo todo dia, arroz, feijão e molho de gavião. E tinha um outro detalhezinho também que diz que é bom, né? Qual que é? A pinguinha. A pinguinha? A senhora também bebe uma? De vez em quando a senhora toma uma... Toma? Beiradinha. Olha só. Só pra fazer. É. É, tá nada. Isso é? Isso é? Leite com restilo. Ah, o Julinha tá falando. Leite com restilo. Ah, o Julinha tá falando. É muito... A hora que tinha retiro, né? Uhum. A hora que tinha retiro, né? A hora que tinha retiro, né? A hora que tinha retiro, né? Já saía lá da teta da vaca e... Já saía lá da teta da vaca e... Põe retiro no copo, um bocadinho de arroz. Põe rapadura. Era com rapadura que adoçava. Aí tirava o leite lá e mandava a casa. Agora, a senhora tava me contando um segredo aqui. Se o Lázaro não tinha chegado ainda. A senhora apagiou ele. Uhum. Muito. Era custoso? Ah, muito não. Era muito não. Era muito. Era um. Nós tínhamos que estar chocados de aquele, porque... Nós já tava com sete anos. Era quantas mulheres? Seis mulheres quando ele nasceu? Cinco. Ele inteirou seis. Ele inteirou? Sete. Sete. Então, eram seis mulheres. Só tinha mulher na casa. Aí veio o seu Lázaro. Aí ele era o dodói. É o dodói da família. E depois, quando ficou mais mocinha, queria namorar, o pai não deixava, tinha alguém na família que a cobertava. É. Aí ele vinha com a gente na missa, né? Vinha a pé. Era o Lampiãozinho deles. Era o Lampião? É. A Lamparina. Ele era bonzinho, ele não contava. Aí nós... Ele vinha companhia, né? Aí nós vinha até certa altura. Depois o namorado voltava e nós íamos embora. E ele não falava nada? Não falava nada. E o namorado vinha acompanhando. Se o pai ficasse sabendo, ai, ai, ai. Ah. Aí não podia ficar sabendo, não. A senhora, a senhora viveu, tipo assim, já deve ter passado períodos assim na vida, muitas histórias, muita coisa boa, mas a família da senhora é sempre isso, né? Alegria é alegria. É. A gente já passou muita coisa na vida, né? Já, né? Não lembro. Em casa, eu, meus irmãos, tudo era remexado comigo. Eles gostavam mais de mim que da minha mãe. Porque eu, para de cabeça mais, né? Assim, o que desmamava ia para a minha cama. Elas eram perto um do outro, era um ano, um ano e pouco. De diferença? Não. Aí eles iam para a minha cama, faziam xixi na gente. Morava a gente tudo xixi. E a senhora era a mãezona? É. Aí quando eu saia, saia esse cara chorando. Pesado, né? Está muito pesadinho. Esse é o encontro de gerações. Esse é o mais novinho, né? Vai chorar? Vai não, Dona Julinha, vai. Ele olha, olha e depois vai querer chorar. Abraço das irmãs. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Cecília? Cilinha. Cilinha. Todo mundo conhece Cilinha? Cilinha. Aquela ali é risonha demais da conta lá. Só de olhar para ela, ela está derretendo tudo. É a Dona Julinha. Cilinha, Julinha, Isabel e seu Lázaro. Cilinha, Julinha, Bilinha. Ela é Bilinha. É Bilinha? Tem um apelido também? Então vamos conversar de novo. Cilinha, Julinha, Bilinha, Lázim. Ficou certo? 95 anos, 100 anos, 101 anos. As duas gêmeas, né? As duas me pegaram da surpresa. É? Eu não estava sabendo de nada, quando eu vi, estava chegando o retrato. A família toda reunida? É. Coisa boa, né? É. E esses aí davam trabalho? Não. Não? Não. Ela parece que não gosta de entregar o pessoal muito, não, né? Da Dona Julinha. De quê? Ela disse que vocês não davam trabalho, não. Dava não, né? Dava não. Ah, mas dava, né? Dava, né? Só de vez em quando. Agora, a gente veio aqui procurar, de certa forma, tentar descobrir o segredo dessa família. E desde quando a gente começou a gravar, ao longo das conversas, do bate-papo, de conversar com os familiares, com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, enfim, com a família toda que está aqui reunida, a gente realmente descobriu. A receita dessa família para viver tanto, acima de tudo, é a alegria, é o respeito que eles têm uns com os outros, essa união que é muito importante da gente mostrar. E esse é o nosso papel também, de mostrar uma família unida, acima de tudo, aquilo que a gente está precisando muito nos dias de hoje. Parabéns pra você, festa da taqueria, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, festa da taqueria, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Dona Julinha! Viva a Dona Julinha! Viva a Dona Julinha!